Música Jesus, és o meu primeiro amor Sem Ti eu sei que nada sou Me rendo totalmente a Ti Jesus, quem foi, quem é e quem será? Nunca se cansa de me amar Minha esperança está em Ti Minha esperança está em Ti Minha esperança está em Ti Jesus, és o meu primeiro amor Sem Ti eu sei que nada sou Me rendo totalmente a Ti Jesus Quem foi, quem é e quem será? Nunca se cansa de me amar Minha esperança está em Ti Em Ti Em Ti Minha esperança está em Ti Minha esperança está em Ti E sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Com lágrimas em meus olhos Quebrantado aos Teus pés Sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Com lágrimas em meus olhos Quebrantado aos Teus pés Sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Com lágrimas em meus olhos Quebrantado aos Teus pés Sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Com fogo em meu coração Com lágrimas em meus olhos Quebrantado aos Teus pés Sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Com lágrimas em meu coração Com lágrimas em meus olhos Quebrantado aos Teus pés Sempre que me olhares Sempre que me olhares Quero que me encontres Com lágrimas em meus olhos Quebrantado aos Teus pés Jesus Amado Jesus Amado Jesus Amigo Jesus Amado 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 Jesus Nunca se cansa de me amar Minha esperança está em Ti Totalmente em Ti Mais uma vez, Jesus, quem foi, quem é e quem será? Jesus Quem foi, quem é e quem será? Nunca se cansa de me amar Minha esperança está em Ti Totalmente em Ti Minha esperança está em Ti Minha esperança está em Ti Minha esperança está em Ti Não esperamos nos homens Não queremos a glória dos homens A esperança do Brasil Não esperamos no mundo Não queremos a glória do mundo A nossa esperança está em Ti Minha esperança está em Ti Só em Ti Só em Ti Minha esperança está em Ti E sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Com lágrimas em meus olhos Quebrantado nos Teus pés Sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Quebrantado nos Teus pés Quebrantado nos Teus pés Sempre que me olhares Sempre que me olhares Sempre que me olhares Quero que me encontres Com fogo em meu coração Escuta o clamor da igreja Pendei